A raposa e as salinas A raposa e as salinas é um ponto bem antigo E pode-se contar como eu vou contar Mas pode-se contar de muitas outras maneiras que é a vantagem da tradição oral E aqui Era uma vez há muito tempo Ou talvez não fosse assim há tanto tempo Já estou a baralhar Era Não era Uma raposa que estava muito preocupada Isto certo, estava preocupada A preocupação era grande Porque havia ali um conflito, um problema Um a outro Ela estava em casa Ela não saía de casa Ela estava grávida, muito grávida E porquê que ela não saía de casa? Estar grávida Não era dessas Não sei porquê que sou horrível Mas não tem graça muito Mas eu também fiquei a pensar no que havia Ter de forma diferente, se calhar A verdade é que ela estava doente Muito doente Por isso é que não saía Ela estava a proteger Ela queria mesmo que nascesse E nasceram Um, dois Três quilos Raposinhos 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 Mas não tiveram sorte nenhuma Sorte nenhuma Mas elas eram persistentes A lei da vida Amanda Raposinhos 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 A raposa, há mais de três semanas que não comia nada. Mas agora já cá estava de fora. Agora é o que podia juntar os pedacinhos todos de coragem. Ela sabia que os raposinhos, se não comessem, iam acabar de pôr. Acaba a palavra de morrer. Mas foi isso que deu força àquela raposa para sair, abandonar os três filhos. Eles ali estavam, todos os três, quietinhos, adormidos. E a raposa saiu cá para fora e a raposa foi à procura, foi à procura de alguma coisa para comer. Ela tinha mesmo era comer, fosse lá o que fosse, um ratinho. E ela aplicou toda a sua manhã e saltou. Mas o ratinho foi mais rápido, a raposa estava doente. A raposa estava fraca, a raposa saltava mal e ela continuou cheia de valentia. Uma lagartixa, ela faltou. Ela estava doente. Estava longe da sua capacidade de raposa. E foi aí que ela ouviu o homem. O homem não trazia vantagem nenhuma à raposa. Mas o dia estava a nascer. E enquanto há vida, há esperança. Para a raposa também. Pai, mamã, queres apanhar-te o pau? Mal, mal, mal. Não, nem, não, nem, não. Não anda, muu, muu. Andava apagada. E a raposa foi a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Por que triste? Ela não precisava mais do que manhã. Ei, muu, olha lá para ali. Agarrou um calhau, atirou o calhau. O calhau bateu mesmo junto à raposa e à raposa. Está morta? É rusa, anda lá a ver. E avançaram até chegar à beirinha da raposa. Ele ocupava. Está mesmo morto? Mas o burro está muito. É, não. Vence as sardinhas. Está quentinho. Tem a morrer há pouco tempo. Há pouco há muito. Vence a terra. Para dentro do cesto das sardinhas. Juntou-se a fonte com vontade de comer. E mal que o burro começou... Não te faças de fino. Pesa pouco. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E quando começou o burro a andar com o homem a puxar, a raposa tirou aquilo que se chama, normalmente na tradição oral portuguesa, a barriga... Aça-lhe. Onde te estava? O diabo acertou-me este tom cheio! Já a raposa saía. Não, não. A fome é negra, meus amigos. E a cabeça, e o óleo dizia tudo, marchava, marchava que era uma beleza. Toma alguma espinha. Bota abaixo. Olha, está ali o homem dos brutos. Está a achar grato a eles. A verdade é que ela encheu o bandulho para o outro. Ainda lá restava muita sardinha. Ficou a cabeça, bota acima a tampa, talco a pata e saltava certamente atrás. O burro andava para diante e a sardinha saltava para trás, saltava para trás, saltava para trás, saltava para trás. Ficou assim um caminho de sardinhas para ali fora e depois saltou um raposo. A raposa apeteu-se para o mato. Ele apanhou um saco velho e trouxe um saco velho. É, burrito, tu está a dar uma banha. Ah, burrito, dizem que tu és velho. Ai, velho, qualquer coisa. Anda, burrito. Já dá-me mais aliviado, pelo menos numa banda. Pelo menos numa banda. Pelo menos numa banda. Eu toquei todas as sardinhas dentro do saco, e deu uma carreira a correr, a alava fora por ali fora. Eu levou o saco de sardinhas porque a raposa sabia que amanhã havia de estar doente e depois da manhã doente estava e depois, depois da manhã. E quando entrou, jogou-se de barco e os raposinhos acordaram e mandou e disse tipo, pequenos pequenos, pequenos velhinhos. É tal e qual, e quando mais a gente vai para a frente, faz criancinhas. E tiveram a primeira perfeição. E dizem que a raposa, que não gostava de sardinhas, perdem, criaram aquelas crias, até ganhou admiração, e vem aqui louvado quando está acabado.